Ponham Deus em primeiro lugar e todo o resto se seguirá. Se estão famintos por justiça, serão saciados através de mim. Ele disse, peçam. E vocês receberão. João, podemos alimentar todos. É de Deus. É de Deus. É de Deus. É um Messias. Já são quase sete anos de uma ação que tem mudado a vida de muita gente por meio da caridade. A cada 15 dias, este grupo da Igreja Episcopal Carismática se reúne para fazer uma boa ação. Doar dois tipos de alimentos. O que sacia a fome e a alma. O Sopão deu início em 2009, através de uma necessidade da nossa paróquia de levar a igreja para as comunidades. Sair das quatro paredes. O intuito era exatamente levar a igreja para servir, para amar. Que esse é o intuito maior do Sopão. A iniciativa tem mudado para melhor o cotidiano de algumas famílias da comunidade da Rua da Lata, no bairro São João da Escócia, em Caruaru. A comunidade da Rua da Lata, a gente, quando iniciou, viu que tinha um trabalho a ser feito a longo prazo. E a gente foi desafiado por um dos moradores, na época. O morador, quando a gente chegou para doar a sopa, ele disse, mas vocês vão fazer feito algumas igrejas que vêm uma vez e não voltam mais? E isso nos motivou. O trabalho começa cedo, um dia antes da entrega da sopa, que geralmente ocorre nas segundas-feiras. Esses ingredientes, 90% é de doações. Doações tanto em espécie e como alimentos. O que sobra em espécie, a gente vai, no caso, um dia antes, ou seja, no domingo, e faz o complemento das verduras que a gente compra tudo fresquinho. Começa o preparo de uma hora da tarde e encerrando em cinco e meia. Depois de cozinhar por quatro horas em dois grandes caldeirões, um momento de oração. Obrigado pela vida de cada um aqui representada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que possamos com esse alimento, Senhor, alimentar, Senhor Deus, a fome daquelas pessoas que tanto necessitam. Amém. Chega a hora de carregar o veículo e seguir até a comunidade, que fica a um quilômetro, um quilômetro e meio, mais ou menos, da igreja. Os voluntários chegam e as famílias também vão chegando. Rapidamente, duas filas, de maneira organizada, se formam. Uma de crianças e outra de adultos. E depois de quatro horas de muito preparo, de cozimento, chegamos, enfim, aqui à Rua da Lata, que fica no bairro São João da Escócia, aqui em Caruaru. A gente percebe, inclusive, quando chega a comunidade, que há uma carência, uma deficiência muito grande de serviços públicos, cerca de iluminação pública, ruas que não têm calçamento ainda. E dezenas de famílias já estão aqui, aguardando exatamente a chegada da sopa. Eu vou conversar aqui agora com um dos voluntários, que é o pastor Caíque. Um dos voluntários, que faz esse trabalho há mais de seis anos, quase sete anos, esse pastor. O que significa esse trabalho para essas pessoas aqui? Esse trabalho é muito importante para as pessoas da comunidade e para as pessoas também da nossa igreja. Então o intuito é passar para a igreja, ensinar a igreja, que é servir. E a gente tem que ter esse papel de estar servindo ao nosso corpo. Que é o mandamento que Jesus nos deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso corpo como a nós mesmos. E a gente tenta passar esse amor para essas pessoas. E muitas vezes a gente vem para cá achando que só vai abençoar, mas sai daqui abençoado. E alimentado não só fisicamente, mas espiritualmente. E antes de se alimentar, uma oração em agradecimento. No período de reflexão como a Semana Santa, que simboliza a morte, mas principalmente a ressurreição de Cristo, fica a lição de que essas pessoas trazem vasilhas para levar um pouco de sopa e pão para casa. É verdade, elas esperam muito por este dia, mas elas trazem mais. Trazem a esperança no amor, na caridade das pessoas, na bondade de servir, como Cristo ensinou. Amém. 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 Roteiro da Paixão Histórias de Fé Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru Há 90 anos inovando na educação. Hospital São Francisco, há mais de 20 anos cuidando de você. Bonanza, tradição, qualidade e economia está bem aqui.